Aqui galera, o rapaz daqui faz carne de porco, carne de chuína, pelhado aqui, as grades aqui que eu fiz, as grades todas aqui, as de cima aqui ó, várias grades, portão, essas portas aí Mas esse portão aqui galera, que é o mais interessante, que eu quero mostrar pra vocês agora, as portas também aí ó, o forno que tá, aqui ó, isso aqui galera, tá vendo, é, aqui o que acontece, é um portão de correr, e ele corre aqui ó, tá vendo galera, tem um trigo aqui embaixo, aí ele corre aí dentro Desenvolvi essa peça aí, porque o portão não tem nada aqui em cima, né, aí como era que eu ia botar esse portão pra correr Aí, pensando direitinho, aqui o batedor, quando ele vem, ele entra aí, já foi Corre aqui Sai aqui E é isso aí galera Ficou massa, ficou bom Valeu galera As vezes eu posto vídeo Aqui no canal As vezes eu fico até me perguntando, né, porque tá gravando o vídeo e postando, mas É, muitas coisas também que eu tenho Me pego na hora de fazer algumas coisas, e eu venho no Youtube E consigo, né, achar ali Alguém ensinando, alguém mostrando como fazer E aí eu consigo terminar Ou dar continuidade no serviço Porque eu assisti, né, alguns vídeos no Youtube, vejo E graças a Deus que eu ia dar um certo Então, alguns vídeos que eu posto, que eu faço aí, fazendo algumas coisas É, é, concernente a isso, né, porque Passando um pouco do conhecimento Pra vocês também Valeu galera, muito obrigado pra vocês aí que é inscrito aqui no meu canal Você que não é inscrito ainda, se inscreva É, agradeço muito a vocês por terem se inscrevido aí Isso só me ajuda, é, é, me, é, motiva a postar mais vídeos E, valeu galera, muito obrigado aí Qualquer coisa é só comentar aí, tirar alguma dúvida, alguma coisa Tamo junto, valeu